E aí gente, tudo bem? Hoje eu tô com a tag 50 fatos sobre mim Ou então 50 perguntas sobre mim Mas é o seguinte Eu não vou fazer na... Tipo, como é que eu falo? Eu não vou ficar contando uma por uma, tá? Porque eu esqueço, eu sou meio lesada Eu vou esquecendo um dia Porque eu não vou fazer todas as questões aqui Porque tem muita pergunta bosta Bosta, vamos dizer assim Enfim, vamos começar Primeira pergunta O que você odeia em você? No corpo, assim, eu odeio em meu nariz E no meu jeito de ser, eu odeio em minha teimosia No meu jeito de... De querer ser mandona às vezes, sabe? Eu odeio isso em mim Mas eu não consigo mudar isso Eu tento diminuir bastante Mas é uma coisa que eu não gosto em mim Dois Se você pudesse estar em qualquer lugar no mundo Onde você iria e por quê? Eu iria na Disney porque é meu sonho ir pra lá Desde sempre Então eu iria pra lá Terceira pergunta A última coisa que te fez chorar Quando eu tava falando sobre a... Um vídeo que eu fiz Só que eu apaguei porque ficou muito baixa a minha voz E eu fiz ele de madrugada Então eu não podia falar muito alto E foi o vídeo que eu chorei Falando da minha amizade com a Ana Flávia Melhor amiga E foi a última vez que eu chorei Foi fazendo esse vídeo Não é esse agora Que eu apaguei Quarta pergunta Se você pudesse voltar no tempo O que você mudaria? Eu já falei sobre isso No meu último vídeo Se eu pudesse Tipo, não errar Todas as vezes que eu errei Por impulso Eu mudaria tudo isso Quinta pergunta Quanto tempo você leva Pra ficar pronto pra sair? Umas duas horas e meia Sério Eu sou muito lega Com o meu ombro Fora que Até escolher a roupa Carrolar o cabelo E blá 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 Então Umas duas horas e meia Sexta pergunta Último lugar que você Estava Na sala Sétima pergunta Comida favorita Camarão Oitava pergunta Comida que você não come De jeito nenhum Lagosta Polvo Tem nojo Sério Nona pergunta Música do momento Jorge Matheus Sosseguei Dessa pergunta Uma frase Viva como se não houvesse amanhã Décima primeira pergunta Último show que você foi? Eu não sou de ir pra show Porque eu não tenho idade Certo Mas O último que eu fui Foi o do Fernando Sorocaba Décima segunda Pergunta Última mensagem no Whatsapp Olha Eu não sei se é Última que eu mandei Ou o último que eu recebi A última que eu mandei Foi pra minha avó Que era com as perguntas Porque meu celular Está gravando Ou se é a última que eu recebi Que foi do meu namorado Então Tá respondida Essa pergunta Última vez Que se estressou Décima Terceira Última vez Que se estressou Foi quando Eu saí com meu namorado A última vez Que a gente saiu Isso foi quando o namorado Te provoca Então ele me provocou E eu me estressei Aí foi a última vez Que eu me estressei Décima quarta O que é feio Mas você acha bonito Meu namor Mentirinha Sério Eu não sei Namorado Não sei O que eu acho bonito O que é feio O que eu acho bonito Camarão Eu acho ele bonitinho Mas ele é feio Décima quinta Um livro A culpa das estrelas Décimo sexto Um filme Vizinhos Gente Fui com a irmã Décimo sétimo Queria ser uma formiga Para picar as inimigas Décimo oitavo Calça ou vestido Calça Décimo nono O que te faz feliz na TPM Quando me dão chocolate Porque nada me faz feliz na TPM Vigésima Queria ser Uma baleia Mentirinha Não sei o que eu queria ser Uma bruxa Queria ter Dezoito anos Se eu fosse homem E ia ser galã Tirinha Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente Demi Lovato Cerveja é amarga Na noite passada Eu dormi tarde Porque é férias Poderia ficar horas Vendo séries Poderia não Fico Só que mega filme Sai do ar Nem Netflix Não tem todas as temporadas Chorando Uma careta Morte Morte Mendo De cobra E rato Tem pavor Seu maior defeito É uma grande qualidade O meu defeito É ser Teimoso Isso pra mim não é uma qualidade Sua maior qualidade É um defeito Será brinca demais E confiar nas pessoas demais Pra mim é E não é um defeito Então Cada um leva isso Como o que é Uma vlogueira Que você admira A Kéfera Eu admiro ela Três qualidades dela É Uma pergunta só Ela é bonita Ela não tem vergonha Varal Vassoura Voar Ventilador Vaca E morro É isso Foi só isso Então É isso Eu peço desculpas De novo Por ter demorado muito Postar vídeos E Porque meu pai Ficou bravo Achando que eu desistia das coisas Enfim Quem gostou Clique em gostei E se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos vídeos E é isso aí Um beijo E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Vamos lá.